Música Yo, what up my peeps, let me tell you as Eu sou vindo para tranquilizar pessoal Que é para não se apoquentar, não ficar com medo Com essa história de coronavírus Eu vou tratar do assunto Corona, da cura da corona Pessoalmente Eu vou tratar do assunto Corona Da cura da corona Pessoalmente Porque eu não consigo perceber Como é que num país desses Onde é que se bebe água turva Já teve todo tipo de gripe, todo tipo de epidemias Temos que ficar parados um mês Negro Logo num país onde estamos habituados Onde as pessoas aspiram com os olhos bugalhados O nariz tipo daquele fulano E a língua para fora Eu não entendo É só fazer o seguinte Olha Ponham em cada bairro 10 curandeiros 15 maziones E 10 testemunhas de Jeová Ponham em cada bairro 10 curandeiros 15 maziones E 10 testemunhas de Jeová Ok Agora para gás que nem eu Olha é tão simples 6 cervejas 2 vinhos 2 tequilas 3 whiskas E... That shit would've been over man Acabou Now get me out of here 1 2 tequilas 2 tequilas 2 tequilas 3 tequilas 2 tequilas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma